Isso é liga, isso é liga dos campeões Minha vaga Cá um pequeno, cá um pequeno no monte de criança Me liga bem tarde Tá me liga bem tarde Tá me liga bem tarde DJ Mike, sou tu pito Olha, tá me liga bem tarde Tá me liga bem tarde Tá me liga bem tarde Vai, gira o place, esse é cutinho Vai, olha o place, esse é cutinho Vai, gira o place, esse é cutinho Olha o place, esse é cutinho Minha vaga, tá me liga bem tarde 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 Ela tá pensa que fa-me girir Tá pensa que fa-me girir Ela tá pensa que fa-me girir Tá pensa que fa-me girir Handicap de dois Handicap de três Handicap de quatro DJ Mike, sou tu piti da igreja Ó é o place, esse é cutinho Ah, é o place, esse é cutinho Vou lá, tá me liga bem tarde Tá me liga bem tarde Tá me ligar bem tarde Oio Tá me ligar bem tardi Isso é muito pra ti Mas tá sempre pra me ligar Mas tá sempre pra me ligar Ai filha se prepara, ai filha se prepara, ai filha se prepara, começo a festa Ai Minha mãe fosse algo bem fingir, minha mãe fosse algo bem fingir Solta me ligar, solta me ligar, solta me ligar, solta me ligar Minha mãe fosse algo bem fingir, minha mãe fosse algo bem fingir Solta me ligar, solta me ligar, solta me ligar, solta me ligar Mano tá me ligar bem tarde Tá me ligar bem tarde Tá me ligar bem tarde Vai, gira o play cê cê puti Vai, olha o play cê cê puti Vai, gira o play cê cê puti Olha o play cê cê puti Mano, tá me ligar bem tarde 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri